Boa tarde. Nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, de acordo com o ato EGP nº 25 de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Cultura, conforme o edital publicado em 15 de 2 de 2003, com a seguinte ordem do dia, eleição do presidente e do vice-presidente. Registro a presença dos deputados Verônica Lima, Tiago Galeasso, Bernardo Rossi e Franciane Mota. Informo que foram os indicados os deputados Verônica Lima para presidente e Tiago Galeasso para vice-presidente. Como votam os senhores deputados Verônica Lima? Voto sim, presidente. Tiago? Voto sim, presidente. E o deputado Bernardo? Voto Verônica Lima e voto Tiago Galeasso. E eu, Franciane Mota, também voto favorável a Verônica Lima como presidente. Após a tomada nominal de votos, comunico que foram eleitos para presidente a deputada Verônica Lima e para vice-presidente o deputado Tiago Galeasso. Faça a presidência para a senhora presidente eleita a deputada Verônica Lima. Primeiramente, agradecer a nossa querida deputada Franciane, que presidiu aqui a nossa rápida eleição, do deputado Tiago Galeasso para ser o vice-presidente da Comissão de Cultura. Agradecer também o deputado Bernardo Rossi. Agradecer a todos que compareceram aqui na sala para acompanhar essa eleição da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Eu vou dizer que estou bastante honrada com a possibilidade de presidir essa comissão que eu considero muito importante e estratégica. Dizer apenas duas questões. A primeira delas é que nós vamos trabalhar muito para que a cultura tenha na casa legislativa o respaldo que ela precisa para se consolidar com uma política pública importante. Nós todos crescemos na política, tendo educação, saúde, desenvolvimento econômico como políticas públicas estratégicas e importantes. E a política pública da cultura também é uma política pública muito importante, porque ela é transformadora. Ela é um veículo, um caminho de possibilidade para muitas pessoas na sociedade brasileira. A economia criativa no Estado do Rio de Janeiro, através da indústria do carnaval, da produção, das feiras de empreendedorismo, são todas muito importantes para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E nós certamente na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa vamos acompanhar, dar voz, a todos esses empreendimentos que são tão importantes para a economia do Estado e colocar a cultura como uma política pública estratégica e importante para o nosso Estado. Buscar recursos, investimento, colocar na ordem do dia da Assembleia Legislativa que a gente precisa buscar fatias do orçamento do Estado para a gente investir. Assim como também celebrar o fato de, no governo federal, hoje, a gente ter um Ministério da Cultura que a gente vai trabalhar muito para que todos os editais tenham muita transparência, acesso daqueles que produzem cultura e conhecimento no Estado do Rio de Janeiro. Quero mais uma vez aqui agradecer ao Tiago, ao Bernard Rossi e também à Franciane pela possibilidade de a gente trabalhar juntos. Tenho certeza que a gente vai trabalhar juntos, de maneira coletiva, para dar resposta para essa política pública importante. Obrigada. Quero muito agradecer também a todos, agradecer ao presidente Verônica, deputada, minha colega de bancada. E, antes de a gente entrar aqui, a gente vai até bater um papo do trabalho da cultura e da sua importância. Eu entrei na política muito também por uma família que vem de cultura e que, por mais que eu tenha oposições também dentro de casa, isso me ensinou bastante, que me fez buscar. Em 2019, eu estive trabalhando na Secretaria de Cultura Estadual do Rio de Janeiro e da Economia Criativa. Trabalhei na superintendência para entender como é que funcionava, de fato, a máquina pública. E, deputada Verônica, eu fiquei muito assustado com a dificuldade que as pessoas tinham de ter acesso à cultura. Tenho diversos amigos formados em teatro, o pessoal do Nós do Morro, que sempre fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, tive também em Brasília, com o secretário Mário Frias, na última gestão do Jair Bolsonaro, e a gente reparou lá que 90% de toda a verba cultural federal, que são destinadas também para os estados, estão na mão de 10% dos proponentes. Ou seja, há, de fato, um desafio muito grande pela frente, que é a democratização da cultura. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar, para levar essa verba, essa condição de trabalho cultural, esse fomento, porque, lembrando que a lei cultural não é uma lei assistencialista, é uma lei de fomento para a gente promover a cultura. E, como a gente sabe, o Brasil é um país multicultural e tem surgido muitas culturas novas que têm interessado os jovens, a cultura digital, a cultura dos gamers, a cultura de toda essa parte que está buscando espaço e crescendo e gerando muito emprego. Então, você pode contar comigo que tudo que for de trabalho, eu acho que a gente tem um objetivo em comum, que é a democratização dessa cultura, levar, permitir que o pequeno produtor consiga incentivar a sua peça, permitir que o pequeno artista de rua consiga ter acesso aos espaços do governo, coisa que eu vi lá dentro também, que existem muitos espaços, como na Biblioteca Parque, que estão parados, estúdios que eu faço questão de ir com você lá conhecer, da gente poder utilizar os espaços do Estado do Rio de Janeiro em pró da sociedade, em pró de quem de fato precisa desses espaços. Que nunca, criança que nunca entrou num estúdio de TV, nunca entrou num estúdio de música, e a gente tem tudo isso parado aqui dentro, eu vou fazer questão de fiscalizar, e ir junto com você para a gente trabalhar isso e poder levar a cultura a todos. Muito obrigado, fico muito feliz de ter você como presidente, porque acho que a gente tem uma coisa em comum, que vai ser trabalhar, independente das nossas divergências, que a gente possa vir até aqui, que serão debatidas de forma muito democrática e de forma muito transparente. Estou aqui para trabalhar, para ajudar todo mundo, e queria muito te agradecer também, queria agradecer a deputada. E é isso, muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui, e vamos trabalhar para a cultura do Rio de Janeiro. Muito bom. Deputado do Bernardo Rossi. Eu vou ser breve, só parabenizar também, dizer que eu tive a oportunidade, presidente, de ter um contato muito interessante com a secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa muito acessível, muito capaz, e isso vai somar muito com o nosso trabalho aqui na Comissão de Cultura. A senhora falou tudo, fala rápido, mas conseguiu englobar tudo, que cultura é desenvolvimento econômico, é transformar a vida das pessoas. E o Tiago também aqui falou um ponto muito importante, que há uma dificuldade muito grande do movimento artístico, cultural, ter acesso aos recursos, ter acesso aos projetos. E essa comissão aqui, deputado Tândio, vai ser muito importante para isso. O senhor falou da questão de crianças que não tiveram acesso. Tem crianças que não tiveram acesso ao cinema. Quando eu fui prefeito em Petrópolis, vou só resumir esse projetinho, de diversos que nós fizemos, nós colocamos alguns dias na semana, pegávamos os alunos da escola e levávamos para a escola pública e levávamos para o cinema. A alegria das crianças. E a grande moça, 80%, 90% das crianças ali nunca tinham ido ao cinema. Então, a gente realmente pode levar isso na ponta. A gente realmente pode transformar a vida das pessoas. Então, contem comigo. Parabéns, deputada Verona. O deputado Tândio Vieira acabou de chegar. Ela já tomou posse, já foi eleita, ela e o Tiago. O senhor gostaria de falar? Só dar boa tarde a todos. Agradecer, senhora presidente, pela oportunidade de falar aqui, cumprimentar meus colegas. Dizer da minha alegria de estar participando dessa comissão. Meu primeiro emprego público foi como chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura de Barra Mansa em 1997. Governo da prefeita Inês Pandeló, que foi deputada nessa casa. E dar os parabéns ao deputado Tiago e à deputada Verônica pela missão que eles vão encarar agora, com a nossa participação, com a nossa ajuda. Pode contar comigo no que for preciso. Espero ser muito atuante aqui, colaborar e aprender muito com todos vocês. Obrigado. Bom, a Comissão de Cultura vai acontecer, as reuniões ordinárias da comissão acontecerão sempre às terças-feiras, às 14 horas. Presidenta, me permita, seria importante acolher o voto do deputado Tand. Ah, tá. Como vota o deputado Tand, né? Voto na presidente Verônica e no deputado Tiago para vice-presidente. Obrigado. Muito bem. E, não, já passou já isso aqui. Então, não havendo mais nada a tratar, a presidência, por ordem, encerra a reunião. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui? Parabéns, Verônica. Obrigada, deputada. Parabéns, Tiago. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus.